Uma ideia positiva, de facto, não tanto sobre a paternidade, mas mais sobre a maternidade. Eu acho que a maternidade deveria ser mais protegida. Se é um problema de maternidade, também é porque a maternidade deveria ser mais protegida. A esse nível, acho que as mulheres são mais heroínas, tanto que as heroínas, e nessa condição acho que vão ser mais protegidas.